E aí, você ligado aqui no YouTube da Itatiaia, acompanhamos o desembarque do Meia Chay, jogador de 31 anos, que será anunciado em breve como reforço do Cruzeiro. Chay desembarcou aqui no aeroporto de Confins, não conversou com a imprensa, mas, extraoficialmente, disse que está muito feliz com a chegada a Belo Horizonte, ao Cruzeiro, e que quer retribuir o carinho da torcida, a torcida do Cruzeiro, que já mandou aí várias mensagens para o Chay na internet e nas redes sociais. Então, vamos acompanhar aí a chegada do Chay, ele que veio acompanhado do seu empresário, vai acertar com o Cruzeiro até o fim do ano. Chay, novo jogador do Cruzeiro. Tudo bem, Chay? Chay, e essa expectativa chegando no Cruzeiro? Infelizmente, eu não posso falar nada no momento, mas estou feliz de estar em Minas. A torcida está muito feliz com a sua chegada e nessa expectativa legal. Manda um recado para ele. É, como eu falei, eu não posso falar nada ainda no momento. Desculpa, vou ficar devendo. Valeu? Você está animado para a chegada ao Cruzeiro, cara? Eu não posso falar. Eu não posso falar. Posso atirar um? Posso atirar um? Um minuto. Obrigado, cara. Valeu, meu. Eu sei, mas tu protesto.